Tu és grande sucesso na parada do amor Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar Tu és a chama ardente, a mão se chaga do amor Que a todos embriaga com perfume de uma flor Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar E sempre junto a ti quero estar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha não pude explicar Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção Pois eu lhe entreguei meu coração Tu és grande sucesso na parada do amor Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha não pude explicar Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção Pois eu lhe entreguei meu coração Tu és grande sucesso na parada do amor Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar La 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 la